Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aicanta. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês cinco duplas sertanejas que prometem estourar no ano de 2020 e fazer sucesso pelo Brasil todo. Eu sou o Leandro Ripoli, vem comigo! Vamos conferir essa história! Antes de mais nada, se você gosta de acompanhar tudo o que acontece no mundo sertanejo, ver muitos quadros sobre o meio sertanejo, como esse, o Lista 5 que a gente vai ter hoje, novidades, lançamentos, vídeos, voz e violão, tudo sobre seu artista preferido, tem aqui no canal Aicanta, então se inscreve, não perde tempo, isso ajuda muito a gente. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, que assim a gente consegue estar trazendo sempre conteúdo novo do meio sertanejo para vocês, tá bom? E se você gosta dos produtos Aicanta, tem chapéu, tem boné, em breve tem camiseta, tem muita coisa legal no nosso site que está em promoção esse mês. Acessa lá! www.aicanta.com Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui mais uma vez para vocês o quadro Lista 5, que é um quadro que a gente vai estar trazendo aí sempre novidades e curiosidades do meio sertanejo, sempre uma lista com 5 eventos, 5 fatos sobre o meio sertanejo e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês 5 duplas que prometem estourar no ano de 2020, a gente vai falar aqui de duplas que já tem um certo sucesso, mas que ainda não estouraram no cenário nacional, que esse ano de 2021, falei 2020 anteriormente, prometem ser sucesso no Brasil todo. Então vamos lá! Para começar, uma dupla que promete muito para o ano de 2021, que são os meus amigos Bruno e Denner. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços, tô indo embora com um abraço, nem alguém a me esperar Essa dupla é composta por dois grandes compositores do sertanejo, tanto o Bruno quanto o Denner, são compositores de mão cheia, já tem composições gravadas pelos principais artistas do meio sertanejo do Brasil, então uma dupla que promete muito, agora vem com um repertório próprio, estão com o álbum Isso é Bruno e Denner, que conta aí com regravações, músicas que são composições dos dois, Então é uma dupla que promete muito para o ano de 2021, eles que são aí apadrinhados por ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Lima. Inclusive no finalzinho do ano passado gravaram uma participação na música Vingadora, faz parte do novo álbum do Gustavo Lima, uma música que já estourou no Brasil inteiro e vai dar muita projeção para essa dupla, que são talentosos demais. E agora com a volta provavelmente dos shows presenciais, é uma dupla que promete viajar o Brasil inteiro e quem sabe estourar no cenário nacional nesse ano de 2021. Mais uma dupla que talvez você não conheça, mas eu já conheço, e também já são muito conhecidos no meio sertanejo, são meus amigos também, João Paulo e Ricardo, olha, uma dupla sensacional. Eu fiz a maior proeza para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro traquejado no transporte Fui buscar um avacada para um criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou o boi de corte Grandes intérpretes da música sertaneja São especialistas em aquele sertanejo mais antigo João Paulo e Daniel, as músicas dos anos 90 Tem várias regravações nesse sentido Estão vindo com um projeto muito legal aí que chama Simprão de Tudo Eles também já gravaram com vários artistas Que tem renome no cenário nacional Como Hugo Guilherme, Guilherme Santiago Que são os padrinhos dessa dupla E são meninos aí que prometem muito para o ano de 2021 E se você não conhece, vale a pena conhecer o trabalho deles, tá bom? A terceira dupla da nossa lista aqui que promete arrebentar no cenário nacional no ano de 2021 São eles, Cleiton e Romário Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eles que já são muito conhecidos no meio sertanejo Já tiveram uma música de muito sucesso no ano de 2020 Que foi a pingaiada Gravaram aí um DVD no churrasco Que olha, tem muita moda boa Tem uma grande projeção aí nas mídias sociais E falta só aquele quesinho a mais pra estourar em todo o Brasil Eu tenho certeza que esse ano de 2020 promete muito para a dupla Cleiton e Romário Outra dupla que vem ganhando projeção nas redes sociais E promete muito para o ano de 2021 É a dupla PH e Michel Sonho, choro e sinto E me reste alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Esses meninos aí que gravam muitos vídeos, voz e violão Cantam bastante essas músicas dos anos 90, dos anos 2000 Que o pessoal gosta de curtir aí no seu churrasco Tem um projeto muito legal aí de regravações Todas essas duplas que eu citei praticamente tem essa questão de Regravar músicas antigas, grandes sucessos Para ganhar projeção E aí sim lançam as suas músicas E não é diferente com a dupla PH e Michel Meninos muito talentosos Que estão ganhando cada vez mais espaço No cenário nacional, nas redes sociais Muito conhecidos no meio sertanejo E sem dúvida vão atingir aí um sucesso legal no ano de 2021 E quem sabe acertar uma música E atingir o cenário nacional E uma dupla que sem dúvida nenhuma Não poderia faltar na nossa lista aqui São eles, Ícaro e Gilmar E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Eles que foram a grande sensação aí Do ano de 2020 Do meio de 2020 pra frente Tiveram um grande boom nas redes sociais Lançaram um projeto muito legal ali Acústico, voz e violão Que estourou no YouTube Muitas visualizações Ganharam uma grande notoriedade no meio sertanejo Fizeram participações em lives muito importantes Agora vem com um projeto próprio Lançando as suas músicas E eu tenho certeza Que é uma dupla que, olha Esses vão arrebentar no ano de 2021 Agora com essa questão da volta dos shows Como eu já disse É uma dupla que também Sem dúvida vai rodar o Brasil inteiro E isso vai trazer uma projeção muito grande pra eles Então, com certeza Ícaro e Gilmar Gravem esses nomes Se você ainda não conhece Vai conhecer eles no ano de 2021 Um grande sucesso nacional São eles Ícaro e Gilmar E aí, gostou da nossa lista? Faltou alguém? Você acha que tem mais alguma dupla Que vai estourar nesse ano? Deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Se acompanhou o vídeo até agora Deixa aqui nos comentários também A hashtag Tamo Junto Leandro Se não se inscreveu em nosso canal Não se esqueça Se inscreve O melhor conteúdo do sertanejo Tá aqui Se não segue o Aicanta Lá no Instagram O maior portal de vídeos Voz e Violão do sertanejo No Brasil Tá lá Arroba Aicanta Estamos também no TikTok Estamos também no Facebook Você que gosta de sertanejo Se acompanha o Aicanta Tá no lugar certo Tá bom? Aqui no YouTube Tem vídeo toda semana Esse é o vídeo da semana Semana que vem tem mais Eu vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau